E aí, tudo bem? Eu sou o professor Benjamin. Vamos ver agora nessa questão a área de um triângulo, dado o valor do perímetro desse triângulo. Acompanhe. Qual a área do triângulo equilátero de perímetro 12 cm? Como o triângulo é equilátero, ele possui os três lados iguais. Se o perímetro desse triângulo corresponde a 12 cm, você vai dividir o perímetro pelo número de lados, que são três, vai dar o valor de cada lado. Então, cada lado aqui vai ter 4 cm. Só é você dividir o perímetro pelo número de lados, que são três. Aí vai encontrar o valor de cada lado. Então, cada lado aqui tem 3 cm. Se você divide aqui esse triângulo exatamente no meio, você vai ter a altura correspondente aqui desse triângulo. Então, essa aqui é a altura. Veja que aqui se forma um triângulo retângulo, onde esse lado aqui, que é a hipotenusa, vale 4 cm. Esse outro lado é a metade, né? Então, vale 4 dividido por 2, que dá 2. E aí você vai descobrir a altura usando o teorema de Pitágoras. Ou seja, o quadrado da hipotenusa, que é 4 ao quadrado, é igual a 2 ao quadrado mais h ao quadrado. Aqui vai dar 16. Esse 2 ao quadrado vai dar 4. Passa ele para o primeiro membro, ele vem negativo. Então, menos 4 é igual a h ao quadrado. 16 menos 4 dá 12. Ou seja, h ao quadrado é igual a 12. Então, h vai ser igual a raiz quadrada de 12. Se você fatora esse 12, vamos fatorar ele aqui. 12 por 2 vai dar 6, por 2 vai dar 3, e por 3 vai dar 1. Ou seja, aqui vai dar 2 ao quadrado vezes 3. Isso aqui a gente vai colocar aqui dentro da raiz. Então, aqui vai ficar a raiz de 2 ao quadrado vezes 3. Quem tiver elevado ao quadrado vai sair da raiz. Então, esse 2 aqui vai sair da raiz e o 3 vai ficar. Logo, o h é igual a 2 raiz quadrada de 3 centímetros. Esse é o valor da altura h aqui desse triângulo. Como nós queremos achar a área, a área do triângulo é igual à sua base vezes a sua altura, tudo isso dividido por 2. vezes a sua altura é 2 raiz de 3, dividido tudo isso por 2. Podemos simplificar esse 2 aqui com esse 2 de baixo. Então, o resultado é que a área é igual a 4 raiz quadrada de 3 centímetros. Esse é o valor da área desse triângulo, que tem perímetro 12 centímetros. Gostou? Dá aquele joinha, compartilha e se inscreve aí no canal. Até a próxima!